O mapa, o destino de hoje, Jockey Club. Vamos pra lá então, conversar com a amiga dele, ele fica pertinho da Parangá. Um projeto bacana, gratuito aqui, pra população aqui desse bairro. Como é que funciona esse projeto? Como que as pessoas podem participar? Nosso projeto é de quarta e sexta, de oito às nove, né? E à tarde, de três às cinco, com os alunos, eu e a Ligomes, venham com a gente. Nosso telefone é 9863 9596. É um projeto gratuito e qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, vem conosco. Legal, bacana. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outros projetos bacanas e gratuitos também aqui do Jockey Club. Agora nós vamos conhecer um comerciante muito legal. A gente confere agora a nossa matéria do Vida Real. Pode soltar. Quem tem mais de 40 anos provavelmente lembra. Aqui foi construído o primeiro hipódromo do Nordeste, o Jockey Club Fortaleza, que deu nome ao bairro. Ele foi importante para o crescimento deste lugar e foi desativado para a implantação de outros empreendimentos. A Capela de São José permanece como um dos monumentos mais antigos do Jockey. E tem alguém ali que lembra bem como era este lugar. Agora, se tem uma pessoa que conhece o bairro com uma palma da mão, essa pessoa é o Bosco. Bosco, quanto tempo faz que você mora aqui no bairro? Dos 58 anos dedicados à profissão, Bosco já trabalhou da restauração ao engraxar dos sapatos. Ele cola, escova e os calçados ficam assim, novinhos em folha. Mais uma voltinha pelo Jockey e logo encontramos Francisco de Assis, uma outra autoridade do bairro. Mas todo mundo conhece ele como Chico Branco, que só vende tudo aqui na bodega do senhor. Tudo, tudo eu vendo. Seu Chico só vende aqui rapadura. Esse salgadinho aqui que fez a alegria de muita gente. Tirei um para eu ver. Ô rapaz, dizia que o pessoal comia muito, seu Chico, na época de colégio, né? Exatamente. Tá comendo. Foi em agosto de 1965 que Chico Branco resolveu montar sua bodega no bairro. E não é que o negócio pegou? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, a senhora entrou na caderneta do ônibus. Entrei. É, né? É. Tô vendo que a conta tá grande ali. É, mas a gente paga, tá tudo certo. É, né? É. Paga, tudinho. Então falando aqui que faz três meses e só não paga. Não, nada disso. Não, né? Não. Vocês tão mentindo, rapaz. Eu passo todos os meses. É, né? É. E tem um detalhe, viu? Seu Chico pode até não falar muito, mas namorar... Chico Branco era namorador? Olha, olha demais. Era, né? Olha, Chico. Depois de ver aí, tá... A menina sai encostando aqui. Aí é, né? Quer dizer que ele tá escondendo o jogo. É, eu avisando a ele que deve fazer a melhor. É, né? Sob o bairro das corridas de cavalo, nós aprendemos que a direção é bem mais importante que a velocidade. É, um líder comunitário aqui do Jockey. Odade, quais são os outros projetos gratuitos que vocês oferecem aqui pro bairro? É, boa tarde. Nós temos aqui o projeto das crianças, né? Esse daqui que é o Nilo e o Elismar. Que são, professor, enfatizar que é gratuito, né? Quanto o professor, quanto as crianças não param nada. E temos a Zumba, que é terça. E sexta-feira também pros pais, que é lotação direto. E futuramente, né? Vamos ter aqui também a natação. Legal, bacana. Obrigado aí pela oportunidade e vocês são show. Legal.